O serviço de enrocamento nas praias da Zona Leste deve começar em 10 dias. A informação é da Secretaria Municipal de Obras. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo, direto da redação, com Cristina Vidal. Bom dia, Cristina. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jânia e todos que assistem ao Encontro com a Notícia. Mariana, a obra é fruto de parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal e recebeu autorização da Caixa Econômica para ser iniciada. O prazo de 10 dias é para organizar os últimos detalhes. Em setembro, foi publicado o decreto de emergência do calçadão, que permitiu a dispensa de licitação para agilizar a obra. A demora na emissão de licença ambiental e o período eleitoral travavam o início do enrocamento. Com o decreto, ficou determinado que o prazo para o fim dos trabalhos de contenção costeira é de seis meses. A construtora contratada para executar o serviço também foi responsável pelo enrocamento na Praia de Ponta Negra, que durou um ano e meio e ficou pronto em 2014. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, o valor total do serviço da Praia do Meio é de aproximadamente oito milhões de reais. O enrocamento deve ser realizado em cerca de um quilômetro e duzentos metros da orla. Aproximadamente seiscentos mil reais por ano são gastos em correções de erosão costeira em Natal. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cristina. Ainda bem que essa obra vai começar, né, Jânio? É, vai começar, mas como é que ela vai ser executada, talvez seja importante levantar esse assunto, porque tem várias alternativas. A gente sabe que o muro de arrimo do Calçadão, tanto na Praia do Meio quanto em Ponta Negra, ele não resistiu. A força da maré destruiu, no caso da Praia do Meio, há pelo menos dez anos, vem sendo feito o serviço de manutenção, mas cada vez mais o Calçadão resistindo menos. Aí a solução agora é colocar pedra como colocaram em Ponta Negra, porque da pedra a água não passa. Bate ali, levanta, mas não destrói como está destruindo o Calçadão. Aí, quando eu levanto esse tema, é para saber se a solução vai ser igual à Ponta Negra ou diferente. Em Ponta Negra, as pedras foram colocadas entre o Calçadão e o mar, na faixa de areia. Aí a gente vê o Calçadão e as pedras. No caso da Praia do Meio, a erosão é muito mais intensa, eu faço a pergunta. Daria para colocar as pedras e por cima construir o Calçadão? Ficaria esteticamente, urbanisticamente, muito mais bonito. Nesses trechos violentos, que estão destruídos, a gente viu as imagens aí, colocar as pedras naquela área que tinha areia e fazer um projeto de Calçadão em cima das pedras. Aí pode vir maré que não vai destruir mais. E lá na frente se conseguem recursos para fazer a colocação de areia, a engorda da praia. Eu acho que tanto Ponta Negra como a Praia do Meio, o enrocamento impede a erosão. Mas urbanisticamente, até para resgatar a praia, é necessário um projeto de engorda. Colocar areia, como fizeram, e resolveu o problema. A maré alta não chega nem perto do Calçadão, como fizeram lá em Areia Preta. A maré alta não chega nem perto do Calçadão, como fizeram lá em Areia Preta.